O que é isso? eu não sei, eu não sei eu não sei eu não sei O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí 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 . . . Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não, tem muito. Levo a verra. O que é isso? 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Estou aqui com a minha filha, vamos lá? Qual é a filha? Não Não tem nada Não, não é? Não, não... Vamos lá! Tare Aqui está uma filha Tare não é a filha Mas você está fazendo uma filha? Boa gente, você gostou de ver? Boa gente. 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 Você tem que ser uma olhada Então eu vou fazer uma olhada a 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